Por favor, cameraman, sai daqui assim, ó. Não, burro! Daqui de cima. É daqui, pô. Só a pata, só a pata. É só a pata, entendi. Ele é um negócio de boa. Agora sim, tá vendo? Hoje não vai brincar de pintar. Eeeeh! Ah, que legal! Marvel tá foda, depois que... As ações caíram pra caralho. Tadinha. Depois do... Morreu o Thanos. Homem de ferro. Homem de ferro. O Homem-Aranha perdeu a memória, ninguém mais lembra dele. Então agora tem um filme aí que a gente precisa fazer ele bombar. E hoje a gente vai ver... Nada a ver isso aqui, né? Quem é o melhor guardião da galáxia jogando bola? Aêêêêêê! Isso vai ser muito bom! Cara, como o nosso canal tem grandes apoiadores, a gente tá com uma estrutura incrível, maquiadores de Hollywood vieram hoje pra fazer isso aqui com a gente. Quem são? Coitinho! Wellington, vem sempre também. Michael B. Jordan, e a tia Ruth. Tia Ruth é mais efeito especial. É o personagem principal. Você tem a cara dele, mano. Verdade, cara. Você tem a cara dele. Na banha, não precisa nada. É só botar a jaqueta vermelha, que ela tá no gol de jaqueta. Vai ser do caralho. Caralho, tá igual. Ele se veste como qualquer cara que frequenta a Freikaneck. Quem você quer ser? Eu queria ser o Guaxinim. Eu quero ser o Grouch. Quem? Eu quero ser o Grouch. Pera aí, mostra essa máscara do Grouch aí. Mano, ele tá fazendo um slot. Não tem nada a ver. Mano, é uma pessoa amadeirada. Não. Melhor bota na cara dele, ó. Quem é você, Grouch? Eu sou o Muni. Nariz Tor tomou uma porrada na cara. O outro é fortão. E a outra é mulher, né? Eu vou ser o fortão? Não. Não. Longe de nós, deixa você ser o cara. Caralho, mano. Ah, vai tomar no cu isso aqui, mano. Tá com remela no olho, Guaxinim. Aê, ó. Olha aí, ó. Como tá igual, ó. Tá ele e o personagem lá do lado, ó. Igualzinho. Olha como tá igual. Ah, ela vai ficar mais parecida. Parece a Fiona. Olha lá o comparativo. A menina tá toda verde. Tá parecendo o Dolinho. Aê, ó. Oi, pessoal. Eu sou o Dolinho. Tô do Facebook. Porque é meu avô. Eu fiz vídeo. Tá foda. Me chama, me chama. Parece uma lombada. Seus dois peitos juntos. Tô fazendo espanhol lá nos meus primos. Que isso, cara? Cara... Tá bom? É o Fred Mercury pateado. Fala assim, papai fuzil. Cadê papai? Que te mamãe? Toninho! Toninho! Tchau! 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 Isso é por vocês. Esse cosplay maravilhoso. Guardiões da Galáxia. Parece que é vídeo patrocinado, mas não é. Marvel, presta atenção em nós, mano. Oxe! Olha que porra. Bagulho triste. Ele é triste, né? Olha. Olha ele abaixa, olho baixo. É porque destruíram minha floresta. Tanto que podaram ele aqui, ó. Ele tá com o nariz nos olhos. Quem é você? É... Que pima da faca? O cara virou um GTA do nariz. Eu tô parecendo aquela assustada. Hoje vamos definir... Aquele que usa pita de brinquedo, né? Vai lá no gol, senhor das estrelas. Senhor da galáxia. Quem começa? As mulheres. Pode ir lá. Vai. T-Hook. Não tira em um, acertou o outro. Caralho, mas o... O GCI tá melhor que o da Marvel. Então toma, ó. Vai. Mulher Lodo. Isso aqui eu não aguento. Olha a boca. A boca até cai. Olha! Parece um velho pilantra. Opa! O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Vixe! Uuuu! A gente ganhou! O que está? Eu não gosto de ninguém que anda de duas pedras. Nessa é de Messi. É afirma, afirma mesmo, Z Whoever. O que oнич forgivenessirou ? Tô louco. Segundo a وہa. Tô louco. Oi pessoal. A garrafa. Vai kommtora. A filha do Thanos. Que porra de mascara do caralho. Tava vendida como cosplay. Não tem nada a have. Ele parece um Slott. Foi legal, foi legal porque a pessoa que fez essa mascarada para vender pensa. Você pensou, bom, eu não posso fazer tão igual, senão a Marvel vai me processar. Aí ela botou o rosto dela. Mete aquela caixa. Olha o dano de estrelas ali. Ei guaxininho de merda, bicho filha da puta. Eu vou ligar pra Luisa Mel, seu otário. Mano, eu acho que te pintar de verde você joga mais. Não é? Tem que meter uns campeonatos e chegar verde. Assim? Foda-se. Foda, eu tô nem aí. Qualquer lugar, ela é campeonato de futsal. Eu sou a filha do Thanos. Como é o nome dela mesmo? Ruth. Todo gol, eu sou a filha do Thanos. Eu acho que quando ela for numa pelada normal, ela vai fazer um gol e eu sou. Ela parece o Lula de Pedreiro, botaram uma fraude só no doméstico. Aí quando ela comemorar assim, vão levar ela pra ser internada. Sabe o que tá parecendo? O Pinóquio do SBT. Quando ele fica adulto e cacudo. Você viu onde foi? O problema dessa roupa, eu não tenho mobilidade na perna, porque ela vem até aqui, ó. Ele é um guaxinim swag. machinim. Eu vou agir, não consigo. Ai, chupa, hein? Essa vida de merda. Foi lá na galáxia. Mano, a maior paulada que você já tomou na tua vida. Fira ele. Ai! 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 Microch! Grooch! 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 Boa! Toma! Vai, Guaxini. Sem vergonha. Vai! Nossa, não é coisa? Vai! Agora é no ângulo! Nossa, que desplicência! O que você achou desse tapa aí, mano? Grote! Vem que eu vou dar um beijo na boca! Vixe! Vixe! Ah, primeira vez que ela botou a boca no pau! Subiu meu galho! Subiu meu galho! Baixa a cabeça aqui, eu gostei do seu couro cabelo! Parece uma torta do passo ao repasso! É o famoso torte do jaca! Quem cortou esse cabelo aí? Eu, o Thanos, aquele filho da puta! Fala assim do meu pai não, hein filha da puta! Você é o pai lá arrumado, cara! Fala do meu pai não, hein! Minha imaginação não presta pra essas coisas! Eu tô imaginando o Thanos, cabeleireiro! Barbearia Thanos! Ó! Caralho! Vai! Eu sou a filha do Thanos! Vai, cabelo de velho! Ó o cabelo de velho! Minha avó tava com os cabelos... Respeita a filha do Thanos! Aê! Caralho! Canudo ecológico! Você acertou seu amigo lá atrás! Essa árvore tá enraizada, hein! Perdido! Caiu! Foi o gol? Vaxini, pilantra! Ih, adiantou que é uma maravilha, né Rogério Ceni! Ó o Rogério aí ó! Você gosta, né? Ai! Que golaça! É que eu gostei tanto do seu gol que eu falei, eu vou fazer o igual! É isso, eu sabia que eu ia poder ir! Ah, por caralho, seu goleiro vagabundo! Esse cara tá no gol de jaqueta! Vai pra puta que é o pariu, vai pro caralho! Caralho! Igual o viu nosso! Ah, ele tá dando salve pra família dele lá, as árvores! Vamos fazer o shootout da galáxia! Que eu quero te ver no shootout! Vai! Poucas ideias! Poucas ideias! Poucas ideias! Caralho! Poucas ideias! É Poucas ideias! Eu sou Poucas ideias! Respeita o Gaxinim! Churaltão! Vai otário! Bolada na cara, filho da puta! É igual o personagem, só se fode mesmo! Você tá em qual galáxia? Jaçanã! Jaçanã? Por que você fez isso? Porque eu sou filho do tanto! O que você faz? Ela é igual ao Groot! Ela só fala uma coisa! Olha o tempo! Que eu acho que tem tempo! Você errou, viado! Caramba! Vixe! Tá ruim! Tá ruim com o seu dedão! Não, você deu um dedãozão nele mesmo! Ele não tá bem não! Vai domina e dá de primeira! 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 Ai! Castraram o Gaxinim! Ai! Mais uma! Mais uma! Mais uma! Mais uma! Mais uma! Tô aqui! Olha! Vai você lá! Tem! Vem! Ai! Golaço! Ó, a curva eu fiz com o corpo. Parece só na cana de trás que a curva foi com o corpo. A estátua batendo falta, ó. Ai! Golaço! Mano, você é o cara... Melhor câmera do Brasil, você. Agora, certinha! Que preguiça! Aí, agora, fecha! Qual lata? Mano! Ele merece, ele merece! Eu respeito a você. Você machucou, você feriu. Eu te considero o melhor guardião da galáxia desse vídeo. Guardou a galáxia e teu queixo... Me perdoa! É, você protegeu a galáxia de verdade. Nossa, ele é antipático. Às vezes ele é antipático. Que vídeo maravilhoso! Eu gostei! Eu adorei! Vamos fazer vários remakes aqui, se o pessoal quiser. É verdade! Estreia de filme, remake. O que vocês querem ver aqui? Ah, vocês podiam fazer tal coisa. Se mandar coisa boa, a gente vai fazer. Porque às vezes a gente fica sem ideia, entendeu? Acabou, o vídeo acabou... Olha lá. O vídeo acabou um pouco triste. Eu sabia que eu tinha que ter estudado nessa vida. Senhor das Estrelas, protegendo a galáxia. Sempre me falaram, fi. Estuda! Estuda, fi! Foca na faculdade! Não, a gente... Você tem que voltar verde de volta pra Londrina. É? No ônibus. Dá pra ter um croma aqui. Vai se funder. A mulher croma aqui. Será que dá pra botar um croma nela de outra coisa? Olha direto na câmera, vê se o croma funciona. Bota uns cavalos correndo. Vai se funder, peraí. Deveria ter estudado, mãe, perdão. Tá? Sou filha do Thanos. Essa é a frase do vídeo. Você que tá assistindo, pra eu saber se você assistiu até o final, comenta aí. Sou filha do Thanos. É nóis! Tchau!